E hoje a presidenta Dilma Rousseff expressou pelo Facebook uma mensagem de repúdio à xenofobia e à intolerância. A presidenta ainda afirmou que o governo continuará combatendo todas as formas de preconceito. O Brasil é mundialmente conhecido pela alegria e pela fraternidade de seu povo. No mundo inteiro, nós brasileiros somos bem acolhidos porque enxergam em nós o espírito de paz, de amizade e de confraternização. Aqui no Brasil, porém, temos assistido ao crescimento de um clima de preconceitos e intolerância. Quero expressar aqui o meu repúdio a toda forma de ódio contra quem quer ou o que quer que seja. O nosso governo seguirá combatendo a xenofobia e qualquer tipo de intolerância. Seguirá combatendo o racismo, a homofobia e a violência contra as mulheres. O ódio não é liberdade de expressão. Uma sociedade que se pretende civilizada deve aprender a conviver muito bem com as diferenças. Deve aprender a tolerar as divergências culturais e de pensamento. O Brasil sempre foi um país pacífico, fraterno e tolerante. Se quisermos ser um país cada vez mais civilizado, devemos honrar essa nossa tradição.